E aí galera, beleza? Seguinte gente, eu vou jogar um joguinho de Hero Evolved, e vou testar esse herói 9 que lançaram que chama Bruce Lee. É, me parece o Lee Sin, né? Eu posso jogar início rápido? Classificatório é tipo ranked, então. Ah, eu vou jogar um jogo rápido, então. Eu vou tentar pegar o Bruce Lee, eu não sei se eu vou conseguir, cara, mas eu vou ter que conseguir, cara. Você tá indo no meu sangue jogar, eu tô jogando esse jogo. Caralho, que susto, mano. Caralho, mano. Quase levei um infarto agora, mano. Como, cadê o Lee Sin? Quer dizer, Bruce Lee. Parece, né? Igualzinho, cara. Então, gente, eu vou testar esse herói novo, ele é o Bruce Lee. Eu nunca joguei com ele, me desejo boa sorte. Bom. Tá. Eu não sei o que que eu pego. Bruce Lee dispara em direção ao oponente de Alvarez, eu não sei, eu acho que eu vou pegar aqui. Que isso, mano? Ele dá tipo uma bicuda. Ai, que engraçado, mano. Deixa eu ver isso. Que? Mano. Eu pulo pro lado oposto, cara. Cara, eu não gosto muito de jogar de melee nesse jogo, acho. Tá, entendi. Então, um é tipo uma cambalhota, o outro é uma bicuda. Então, se eu chutar pra trás, eu pulo na direção do cara. Interessante. Que? Que, mano? Ih, tem uma galera ali embaixo, mano. Pera aí, é agora que eu vou brilhar, moleque. O que? Como que eu não matei ele? Vou pegar isso aqui, cara. Isso aqui eu acho que é ultimate. Eles se liberam disparo na direção do dragão, babababababababa. Ai! Eu não queria ter usado, eu queria ter cancelado. O que, mano? É, eu tava brincando. Cara, eu não sei o que eu fiz, mas eu chutei os caras pra longe. É, como você pode ver, eu jogo muito bem de Bruce Lee. Eu sou, tipo, challenger nesse jogo. Cara, se eu matar um cara nesse jogo, worth. Caralho, mano. Que desengage que eu dei, vocês viram? Ih, tá falando treta. Caralho, carreguei a team face, moleque. Eu acho que eu estou jogando muito bem, capa. Mano, tem um cara no meu time que está, tipo, dominando o jogo, cara. Isso é bom. Ou será que é do time inimigo? Pô, mano. O cara me dá com três auto-ataques, cara. Ó, we lost. Vamos pro próximo. Mano, eu não ando. Olha, eu consegui... Eu consegui cair os caras pra trás, vocês viram? Nossa! Caralho, deu um insec invertido de Bruce Lee, cara. Ó, o que aconteceu na nossa base? É impressão minha ou os minions estão dando GG aqui? Cara, a gente não tem mais base. A gente vai perder pros minions. Não! Minha primeira play. É que, tipo, eu estou tendo um problema técnico. A minha talha está cinza. Tá, eu peguei a mãe do herói. Próximo jogo, eu vou jogar bem. Caralho, é o Bruce Lee mesmo? Sim, cara. É o Bruce Lee, o próprio. Caralho, aí eu joguei bem, hein? Nossa, eu dei double kill, moleque. Peguei a manha, peguei a manha. Ai, ai. Meu, eu nem vi o cara chegando de TP. Me emocionei, emocionei. Ok, joguei ele pro cara pra cima. Vou pular atrás dele com o meu super jump. Aqui. Aham, moleque. Nossa. Ok, vou soltar de novo, jogar o cara pra cima. Aí eu joguei mal. Morre! Ah! Não! Ah! Ah, mano, eu quase dei double kill, cara. Não upei a ult. Meu! Eu não upei a ult. Eu ia dar double kill, cara. Eu cliquei errado, cara. Tá, agora eu tenho ult, hein? Meu, eu errei ult. Lou! Que? Ficou invisível. Esse cara fica invisível, mano. What the fuck? Pegou, 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 pegou. Tá morto. Boa, garoto. Opa, 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 opa. Que, mano? Moleque, cara, nem sei o que eu fiz, mas foi muito louco. Quero fazer de novo. É, eu não gostei de onde eu tô. Caralho, mano, que medo. Eu tanquei a torre ali por uns segundos. Que isso, mano? Que estompe de jogo. Dá pra acabar o jogo, não dá, não? Ah, não dá. Tem um cara aqui. Eu tô pondo a passiva no máximo pra ver como que fica, tá vendo? Bom, acabou, né? A gente destruiu a base inteira dos caras. Só dá GG agora. Ok, o cara tentou me matar, eu dei uma bicuda nele ali pra trás e... Tá safe. Bora, game. Jogar mais uma. Vai pegar Tier Master nesse jogo? Ele é realmente o Bruce Lee, tá ligado? Ele tem as mesmas falas do Bruce Lee, tá ligado? Interessante. Caralho, tem um minotauro lá do outro lado. Olha, tem um pinguizinho. Eu gosto do pinguizinho. Uá! Bora. É... Já dei uma bicudona nele. Ó, pau! Meu, double man knock-up. Caralho, mano. Quase matei o cara, mano. Ó, eu vou dar uma girada invertida e matar esses caras. Se liga. Ó! Ah, mano. O meu aliado ficou lá atrás. Não fez nada, cara. Ai, ai... Que... Que, mano? What the fuck? Ele me hookou. Vai, mano. Joga aí, cara. O cara tá aí, FK. Reporta. Ai! Vou abandonar esse cara na lane. Ele é muito burro, cara. Dessa vez eu peguei o ultimate. Ha, ha. Ah, mano. Meus aliados são muito bundão. Caralho, solado. Deixa eu tentar ir mid. Pelo menos eu tentei, cara. Vi, morri. É, esse jogo aqui... Acho que tá mais difícil de ganhar, hein. Ai, os caras tão tão low, cara. Olha isso, mano. Os caras, tipo, tudo com um de vida e um imbecil matando o Jungle aqui. Reporta. Capa. Nem fodendo que ele não morreu. Olha a vida que ele ficou, cara. Ok, tô tiltado. Vamos pro próximo. Mano, ele ia ficar parado. Ele não faz nada, esse desgraçado. Olha, meu time tá levando o back... Tá dando um backdoor aqui, cara. Estratégia, mano. Era tudo um... Uma distração no top. Vocês perceberam? Enquanto eu tava distraindo o top, o meu time levou a base inimiga. Coisa de man Bruce Lee, cara. Ai. Que isso? Não, eu não vou morrer pra isso. Ah, mano. Worth. Ganhamos. Vamos ganhar o jogo ainda. Ganhamos. Foco, Nexus! Eu consigo dar backdoor naquilo? Vou dar backdoor, moleque! NÃO! Caralho, mano. Quase, cara. GG. Só focar. Caralho, eu joguei muito esse jogo. Bom, foi divertido. Bom, foi divertido. E aí, vai... E aí. E aí. E aí E aí E aí Tchau.